Olá, eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360. Eu estou em Pequim, capital da China, e estou em frente ao Hotel San Regis, que é o hotel onde o presidente Lula ficaria em sua visita à capital chinesa. Apesar da ausência do presidente, vocês podem ver que o hotel continua movimentado. Isso porque a comitiva empresarial brasileira também está hospedada aqui. Ainda que Lula não tenha vindo, os empresários mantiveram as agendas, uma série de reuniões que já haviam sido marcadas. No entanto, houve uma frustração com a ausência do presidente brasileiro, não tanto pelo fato de Lula não ter vindo, mas também pelo fato de ministros e governadores que o acompanhariam na comitiva também terem ficado no Brasil. Muitos desses empresários esperavam conseguir encontrar, ter reuniões privadas com os ministros e governadores para avançar em acordos que eles estão negociando com empresas chinesas ou com o governo chinês. Todos esses acordos vão ficar para quando Lula, de fato, vier à China. Há uma expectativa de que o presidente brasileiro venha em maio. Porém, essa agenda ainda é muito complexa de ser fechada, tanto pela parte brasileira quanto pela parte chinesa. Lula deve embarcar para Portugal e Espanha ainda em abril, e Xi Jinping também deve receber alguns chefes de estados nos próximos meses. Então, essa negociação ainda está sendo feita pela diplomacia dos dois países para se chegar a uma data. Já os empresários que estão aqui na China, que já vieram desde a semana passada ou que estavam em trânsito quando a notícia do cancelamento da viagem de Lula foi formalizada, eles aproveitaram para manter reuniões e participar de seminários empresariais. Ontem eles participaram de um seminário organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e hoje eles vão fazer um passeio, uma visita a algumas empresas gigantes da China, como a Alibaba, a ByteDance, que é a controladora do TikTok, e a Kauai. Amanhã eles também devem participar de um seminário empresarial que vai unir empresas chinesas e brasileiras. Inscreveu-se no canal do Poder 360? E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações.